Supapo Esportes, Imobiliário Tibiraba e Deputado Alex da Fiatã e os gols da rodada. E começamos com a partida entre Flamengo e Atlético Mineiro. Depois de ser eliminado de forma vergonhosa na última quarta-feira diante do Atlético Paranaense, o Flamengo descontou sua raiva no outro Atlético, Galo Mineiro, e venceu por 1 a 0 o gol de Ishael. Qual uma pista? Onde estamos chorando à toa? Falou, Eduardo. Flamengo venceu. Saúde aí, Márcio. Mais festa. Depois da melancólica e desastrosa eliminação da Copa do Brasil na última quarta-feira diante do Atlético Paranaense, o Flamengo recebeu o líder do Brasileirão, o Atlético Mineiro, dentro do Maracanã. Uma partida onde uma vitória poderia fazer as bases com a torcida. Em campo, o Flamengo contava com um jogador que fez de tudo para mudar a história do jogo. O pequenino, o Michael. Michael fez o corte. Pede falta. O Guga chegou atropelando o Michael. A bola pelo alto, como sempre. Bruno Henrique deu uma casquinha para o Michael ficar cara a cara. Um toquinho sutil. Fazer 1 a 0 o Flamengo. Do Bruno Henrique deixou. E saiu o toquinho. Gol! Do Miguel! Essa vitória diante do líder Atlético acalmou um pouquinho dos nervos da torcida. O Flamengo com duas partidas a menos e 10 pontos atrás do Atlético Mineiro, ainda acredita na possibilidade da conquista do tricampeonato brasileiro. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto